Fala família, tudo bom? Bom, já estou há alguns meses com essa moto Foi um sonho realizado Porque achar uma moto dessa Já há muitos anos que eu queria comprar uma ACV 400, né? Na realidade minha vontade era comprar uma 400 Há muitos anos, galera Bota aí mais de 10 anos que eu queria ter uma dessas Tive a oportunidade, mas na época eu não tinha muita grana Eu não tinha muita condição E mesmo sendo uma moto antiga E não tão cara Ficou caro pra mim E é A vida dá voltas E eu tive Condição hoje de Comprar essa moto Na realidade eu comprei logo duas de vez Que é a CB400 81 E essa aqui, que é a 450 Eu já comprei logo duas que foi na mão do mesmo Um vendedor Ele tinha essas duas helíquias na mão Eu fiz uma proposta indecente pra ele E ele acabou me vendendo as duas Por um preço justo Não digo que foi um preço Não foi minxaria, não foi barato, tá? Não foi barato mesmo Principalmente essa aqui Essa aqui eu comprei num preço bem justo A outra também Essa aqui, pessoal, eu comprei com 14 mil quilômetros Hoje eu já tá com 14 mil e 500 Na realidade eu comprei ela com 13 mil 13 mil, não foi com 14 mil não 13 mil, 13 mil alguma coisa Já pra virar 14 E ela já tá com 14 e 500 Então, uma moto que ficou parada há muito tempo Ele me contou a história E eu vou contar a história, tá? Mas não nesse on-board não Eu vou contar a história dela Quando eu mostrar pra vocês Eu vou fazer um vídeo Misturado, né? Review e test-ride, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Essa moto Em detalhes e a história dela Então Deixa eu contar pra vocês A minha experiência De ter uma moto dessa No dia-a-dia E eu uso essa moto No dia-a-dia pra ir pro trabalho Eu uso pelo menos essa moto Umas duas a três vezes por semana Indo pro trabalho Principalmente depois que eu tive O problema com a O acidente, né? Problema não Não teve problema Foi um acidente Eu tive com a sitcom E aí eu tive que mandar pra dafa Pra peça Fazer tudo Eu fiquei rodando com essa Depois que eu fiquei Legal, né? Pude Depois de dois meses Sem rodar de moto Eu voltei a rodar com essa aqui Porque eu não peguei ainda a sitcom Mas eu já fazia antes De duas a três vezes por semana Rodar com essa aqui E galera Eu levanto a bandeira De uma moto antiga Sabe? De você rodar no dia-a-dia Eu sei que não é uma Não é uma compra racional Uma moto antiga Ainda mais uma moto de 34 anos Não é nem um pouco Uma compra racional Não é mesmo, tá? Isso aqui é uma realização De um sonho E eu sei que Como eu Existem muitas pessoas No Brasil Que Que tem esse sonho, né? De ter uma moto antiga Ou uma moto que viu Quando era criança Porque o pai tinha Ou porque um tio tinha Ou um irmão Mais velho E aí eu vejo muita gente Quando eu tô na rua Galera buzina Galera fala Elogia a moto Então dá um maior orgulho Rodar com essa moto aqui E digo pra vocês Não é caro manter uma moto dessa No dia-a-dia Não é Não é caro O problema é o consumo de combustível Ela consome 15 por litro Essa aqui tá fazendo um pouco mais Mas eu confesso que ainda não medi Não me preocupei em medir, tá? De verdade Não me preocupei mesmo Ela Mas ela não faz pouco, tá? E não faz muito por litro Muitos quilômetros por litro Não faz muitos quilômetros É isso que eu quero dizer Então é uma moto que aí faz entre 15 e 17 Na cidade Isso na tocada tio Chico E porque eu pedi pro Rafa Da RL Motos Que é o mecânico Meu mecânico, né? A RL Motos Pra quem não sabe É patrocinador aqui do canal Um dos primeiros patrocinadores do canal E eles cuidam de todas as minhas motos Da parte mecânica De todas as minhas motos E assim que eu peguei essa moto Eu mandei pro Rafa Pro Dan Lá na RL E dei algumas orientações Troquei tudo que tinha pra trocar, né? Lembra que vocês Não sei se vocês lembram que eu falei Tinha um pedaço de colchão De espuma de colchão Com um filtro de ar Acho que era a única coisa assim Que não tava legal na moto E aí troquei Comprei peças Comprei filtro Comprei logo um kit, né? Completo de filtro de ar Filtro de óleo Velas Tudo Tudo, 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 tudo E eu pedi principalmente pro Rafa Pra ele regular As agulhas Dos dois carburadores Pra economia Eu não quero performance Tanto que quando eu Eu embalo mais o cabo Ela começa a negar Isso aí foi um pedido meu Ela não Ela não tá pra performance Ela tá pra economia Então eu pedi pra ele Amenizar bastante aí A questão da Da agulha, né? A regulagem da agulha Pra que não tenha muito Consumo de combustível E ela realmente Ela não tá com a performance boa Se você enrolar muito cabo Ela nega Mas aí foi um pedido meu Então o que eu posso dizer É que ela tá fazendo Entre 15 e 17 De fato Tá? Menos que isso Ela não faz não Ela tá Até bem Pra um ano dela E assim O mais impressionante Dessa moto, galera É que ela tá É Eu não digo 100% original Porque eu vou dizer pra vocês O que que não tá original E assim Eu vou pedir desculpa Eu vou fazer um test ride mesmo Com a CB E vou depois fazer um vídeo Mostrando Vou tentar, tá? Se não der Vocês vão ver depois Enfim Ainda não sei Porque vai depender do tempo Desse vídeo aqui Eu quero falar E não quero ficar me Prendendo a tempo Tá bom? Vocês que me conhecem Sabem disso Então O que que tem de diferente Aqui nessa moto Que eu alterei Ela Eu já alterei de cara A tampa do tanque De combustível A tampa do tanque De combustível Foi trocada Porque a que tava aqui Não era original Mas também não tava boa Era a Honda Lindo É Não era original dela Mas era a Honda Mas não tava legal Tava sem essa tampinha aqui Esse cromadinho aqui em cima Você abre aqui Tá vendo? Não tava com isso aqui E uma moto impecável dessa Sentar com isso Não fica legal, né? Eu não quis também pagar Uma tampa Honda Então peguei uma Scud Peguei no Mercado Livre Excelente 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 Parabéns Scud A marca Scud E aí comprei essa tampa Tô muito satisfeito, tá? Já tô alguns meses Com essa tampa aqui Sem maiores problemas Troquei os retrovisores Também comprei no Mercado Livre O par deu 108 reais 120 reais Galera Vocês não tem noção Com a qualidade desse retrovisor Eu comprei numa empresa Lá em Fortaleza Qualidade excelente Até agora não enferrujou Nada Tá beleza Pode ser que enferruje Lá pra frente Mas até agora nada Tá? Eu não lavo muita moto Eu também não fico Claro que tem algumas coisinhas aqui Eu já tô sentindo alguns Alguns pontinhos aqui Mas enfim Mas não tá feio Nem enferrujadão Nem nada Tá beleza Tá me atendendo Muito bom Muito bom mesmo De excelente qualidade Eu não sou Um Um usuário Muito Exigente Em relação A essa questão De enferrujar Pra mim Enferruja mesmo Eu não vou ficar Tendo Surtos E me Sabe Descabelando Porque a moto Começou a enferrujar Tá? Isso aí eu não vou fazer Eu moro em Salvador Galera Eu moro na cidade Litorânea Não tem jeito Tá? Não tem como Eu botar a moto Hermeticamente fechada No local Não dá Então eu tenho que conviver Com isso E vamos nessa O que eu posso dizer É a qualidade do material Porque tem material Que você compra E um mês Já tá enferrujado Eu já peguei peça assim E o que eu posso dizer Que essas peças Que eu coloquei na moto São de excelente qualidade Outra coisa Então Eu falei dos retrovisores Eu tenho os retrovisores Originais dela Mas eu não gosto Não arrumou com a moto Não achei legal Eles são retangulares Estão nela Estão guardados Estão guardados Vieram nela Mas eu não gosto Eles são cromados E retangulares É E outra coisa Que eu troquei Foram uns punhos Esses punhos aqui Eu comprei no AliExpress Tá? Muito bons Muito bons São ok Bonitos E funcionam Resolvem Comprei baratinho No AliExpress Acho que deu 50 reais Frete grátis Eu comprei dessa cor aqui Pra dar um estilozinho Mas É isso Acho que só Só tem isso aqui De diferente São os punhos Retrovisores E a tampa do tanque O resto É original Galera A moto é original E aí O mais impressionante É que essa moto Me deu um probleminha Só Ela tá com algum problema Aqui Aqui dentro Dessa Que eu vou levar Pro Renatinho olhar Ou pros meninos Da Da RL É porque É uma coisa tão delicada Que talvez Só o Renatinho Que faça Não sei Se eu apertar Esse botão aqui Que é o Esse botão aqui É o É o flash de luz É o lampejador Flash não O lampejador Isso aqui Se eu apertar Esse botão Ele queima o fusível Então eu não posso Apertar esse botão Se eu apertar Ele queima o fusível Então deve estar Em curto Alguma coisa aqui Que se eu aperto Esse botão Eu lascou-se Então eu apertei Uma vez A moto E o mais legal Dessa moto É que ela não para Ela continua funcionando Queima o fusível Mas ela vai funcionando E aí uma vez Eu fiz isso Depois ela não pegou mais Cheguei em casa Ela não pegou mais Aí depois eu fui ver Eu sabia que era fusível Só Uma moto dessa Não tem tanta eletrônica Ela tem Ela tem essa questão Dos fusíveis Eu não sei nem Se tem CDI Essa moto Tem Eu acho que tem sim Mas Eu sabia que era fusível Só quando eu fui olhar O fusível O fusível É um fusível Completamente diferente Dos fusíveis convencionais Aí comprei Não foi caro Comprei no Mercado Livre Chegou rapidinho Mas eu sabia Que era fusível mesmo Galera Aí minha O que eu fiquei Mais impressionado Quando eu abri A caixa de fusível Quando eu abri A tampa lateral Da moto E a moto Ainda tinha selo Galera Selo da moto Selos Selos De Selos originais Da fábrica Isso me deixou Muito impressionado E Tanto da originalidade Dessa moto Como essa moto É nova E os Os fusíveis Eram ainda Originais Ou seja Fusíveis de mais de 30 anos 34 anos Vou fazer Essa manutenção Aqui Ou eu vou comprar Novo Não sei Ainda estou pensando Talvez A Magnetron Vende isso aqui Novo Eu também não sou Muito apegado Em ter Como diz o Marcelo Tomela Zé frisinhagem Eu não sou tão Zé frisinho Assim Para ficar Original Não Se a peça É Não é original É paralela Mas é de boa qualidade E é uma réplica Dane-se E aí eu guardo Isso aqui O Zé frisinho Que no futuro Ficar com essa moto Ou sei lá Se eu me decidi vender Ou dar para meu filho Se João Ou Laura Forem Zé frisinhos Aí eles Consertem Bom Eu estou chegando aqui Na Cayenne Eu vim visitar O pessoal da Cayenne Motoshop Um beijão Para a Carine E sua turma Da Cayenne Motoshop Pessoal da Axis Também Um beijo Marco Um beijo Para todo mundo Um beijo Para o Dai Miguel Galera da Axis E vim visitar Aqui a Carine E a turma Da Cayenne Motoshop Aqui ó Na Vasco da Gama E em breve Vocês vão conhecer melhor Tá Vamos lá Um beijão A gente se fala Daqui a pouco Eu vou continuar O que eu vou continuar O que eu vou viver Dessa moto Vai lá Vou te ver Ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês Acabei de sair da Cayenne Estou filmando aqui E ó Deixa eu mostrar Eu fiz bagunça Aqui hoje Ó gente Eu fiz bagunça Cadê a Carine Estou levando aqui Hoje eu fiz bagunça Hoje baguncei aqui Atrapalhei o dia Já fiz bumerangue Em breve Vocês vão conhecer melhor Aqui a Cayenne Pessoal Vocês vão conhecer Vocês vão entender Aqui o porquê Dessa parceria E vocês vão Vão ver aí Os produtos Que eles tem aqui Oferecer Muito legal E foi como eu falei E foi como eu falei Com eles aqui Isso aqui é uma família Mesmo E eu preciso que eles Dêem benefícios Para vocês E que realmente Consigam vender E atender A todo mundo Do país Então se você mora No Acre No Amazonas No sul do país Não importa se a loja Aqui em Salvador Eles vão atender Então é isso Que a gente está fechando Aqui Para a gente poder Oferecer todos os produtos Que eles têm Eles têm tudo Tudo que vocês imaginarem De EPI De acessório Para o motociclista Então tudo que vocês precisarem Vocês vão achar aqui Mas em breve Vocês vão ter novidades Um beijo Obrigado Eu fiz bumerangue Tchau Ah galera Legal Adorei Adorei mesmo Fiz uma bagunça legal Aqui com eles É Estava planejado Eu vir para cá Mas não estava Planejado Deu ficar tanto tempo Batendo papo A gente conversando Hoje é sábado Muito legal Muito bom Muito bom Um beijo Para todo mundo da KM E em breve Novidades para vocês Aqui está Bom vamos voltar Aqui a CB zona Eu não lembro onde foi Que eu parei Lá na última vez Antes de parar Aqui na KM Em motoshop Mas vamos lá Eu estou usando Essa moto Como eu disse De duas a três vezes Por semana Essa moto Ela é muito prática Muito barata Também de se manter E como eu falei Também Consumo dela De 15 a 17 km Por litro Não é um bom consumo Lembrando É uma moto antiga É uma moto carburada É uma moto Não dá para você Correr demais Com essa moto É uma moto Que para uso urbano Está legal para mim Eu coloquei ela Na configuração Eu não O Rafa Da RL Motos Colocou na configuração De economia E isso para mim É bem melhor Mas o que eu posso dizer Nessa moto é o seguinte Conforto Bem confortável Os amortecedores dela Os traseiros Eu vou trocar Porque eles já estão Bem cansados 34 anos Né pessoal E Eles já não Estão com a eficiência Tão boa assim Parando sempre no meio Tá pessoal Parando no meio da faixa Porque vai que um doido Não vê E aí não passa por cima de ti Então essa Essa moto Ela está me dando Muito conforto No dia a dia Eu estou Mesmo com o amortecedor Já Já não tão Eficiente assim Às vezes ela dá Fim de curso Dependendo da Ondulação do piso Dá fim de curso Eu não sou um cara leve Peso 110 quilos Um processo de emagrecimento É Tenho que emagrecer Galera Por essa viagem Da Patagônia Eu preciso emagrecer Para ela não chegar A uns 97 quilos Tá bom 98, 97 Tá de boa Vou trocar os amortecedores Traseiros De resto É só isso mesmo Que eu pretendo trocar nela E uma coisa que É bem clara Nessa moto E que eu sempre digo Poxa O pessoal fala Pô que motão Cara Moto massa Você rodar Na moto dessa Mas tem Tem um porém Não tem freio Galera Ela tem freio Claro Freio a disco Nas duas Na roda dianteira E na traseira E freio Duplo Na roda dianteira Tá E freio a disco Na roda traseira Esse aqui é o modelo Topo da época Esse modelo custom Mesmo assim Os freios Não são Ventilados O freio é interiço O disco é interiço Não é ventilado Isso tira Muita qualidade Do freio E a performance Do freio Muito mesmo Pessoal A moto não freia Não tem um bom freio E não é questão Da Da pastilha As pastilhas São trocadas O disco de freio É novo O novo O novo que eu digo A moto tem 14 mil quilômetros Pessoal Não foi usado Não é novo Mas ele não foi usado Então É da característica Mesmo do freio É um freio interiço Ele não é ventilado Então ele não tem Uma eficiência tão boa Então pra quem pensa Em ter uma moto dessa Deixá-la toda original Saiba que não tem Um freio bom Tá Não tem freio bom mesmo Nem dianteiro Nem traseiro Então a opção É trocar por uma Um disco de freio ventilado O disco de freio atualizado Vai melhorar A frenagem No meu caso Eu não tenho interesse De fazer essa troca agora Tá Agora não Talvez Se um dia Eu precisar trocar Os discos de freio Eu coloque Discos atualizados Mas agora Meu intuito é deixar A moto O mais original possível Mesmo que eu tenha Essa deficiência Do freio Você vai ter que rodar Bem pianinho Bem atento Já tomei alguns sustos Com essa moto Porque por exemplo Se você tiver que fazer Uma frenagem brusca Ele freia Bem devagar Ele trava a roda traseira Também Isso é bem típico Dessas motos mais antigas A roda traseira Trava bem fácil Se você frear Eu já travei a roda aqui Algumas vezes Algumas vezes mesmo A roda traseira O pneu É um pneu Da época também Não é um pneu tão bom Galera O legal dessas motos É que você Volta no tempo Quando você pilota Uma moto dessa Você vê Como era Naquele tempo Pilotar a moto É bem legal Essa sensação Essa percepção Quando você pega Uma moto atualizada Uma moto com injeção Uma moto com freio Eficiente Mas o que me impressiona Muito nessa moto É a qualidade Dos materiais Empregados E a qualidade Do conforto Como ela é confortável Como é uma moto Confortável De se pilotar Como é uma moto Que você Fica Ah, outra coisa É o conforto Mas no meu caso Que tem perna comprida Ela não tem uma posição De pilotagem Tão boa Mas eu vou voltar Para isso Vamos lá Os materiais Empregados nessa moto São excelentes Excelentes A qualidade A qualidade de construção Da moto O conforto Do banco Dessa moto E o conforto De pilotar a moto É muito gostoso A moto muito boa E é uma moto Muito confiável Não tive problema Até hoje Olha que eu Com essa moto há meses Não tive nenhum problema A moto não me deixou Na rua Mesmo quando O fusível Ele queimou Não tive essa necessidade De botar no tombo Mas eu podia botar a moto Para pegar no tombo mesmo Mas não precisei Eu estava perto de casa Eu estava dentro do condomínio já E aí só fiz descer a ladeira E encurrar a moto Mas é uma moto Que não me deixou na mão Em nada Só coloco combustível Ainda não fiz a troca de óleo dela Já está para fazer a troca de óleo Porque pelo menos aí quando Acho que ela já completou Seis meses na minha mão Mas eu vou fazer a troca de óleo Provavelmente Daqui a um mês Não é caro a manutenção Bem barato Se você tiver que trocar piscas Você acha absolutamente tudo Para essa moto Tudo Tudo Juntas Pisca Tudo paralelo Com um preço bom E as peças paralelas Não são tão ruins Eu não sou um cara tão exigente Em relação a Por exemplo Tem uns pontinhos de ferrugem A moto Somente no escapamento Na curva do escapamento Eu não sou um cara Tão zefrizinho E também em relação As peças Eu não tenho tantas zefrizenhagens Assim não Para mim se a moto Ela está com os piscas Os piscas Eles têm uma Uma qualidade no plástico Não ficam vibrando Não ficam ressecados Está de boa Mas o que me impressiona E vamos lá Qualidade dos materiais Eu já tinha falado Isso em um vídeo E depois eu vou falar Da posição de pilotagem Qualidade dos materiais Essa moto é impressionante Não tem plástico ressecado Não tem cromo perdido É impressionante galera Impressionante Claro Essa moto não ficou Debaixo do sol Ela não ficou maltratada Mas vamos lá Mesmo se a moto não fosse Se ela Tivesse uma condição Não Uma condição tão ruim assim Uma condição normal Como ela viveu Nesses 34 anos Como ela passou Não perdeu nada Do seu cromo Da sua parte De plástico O plástico não ressecou Nada galera É impressionante Eu estou vendo Os piscas Os quatro piscas Estão impecáveis O painel impecável Vocês estão vendo O painel sujo Porque choveu Ela pegou um pouco de chuva E eu não passei água Nenhuma vez Nem zorra nenhuma Vou lavar depois E quando der vontade E lavo pouco As minhas moldes A pintura impecável A pintura original Os emblemas Todos originais A única coisa A outra coisa Que eu tive que fazer A manutenção Quando eu peguei essa moto Foi a boia Do tanque de combustível Que estava solta Não sei porquê Mas botou no lugar Acabou Está funcionando a boia Outra coisa Que também tive que trocar Foi o copinho De combustível É um copinho Que fica abaixo Da torneira Do tanque De combustível É um copinho Plástico De acrílico Estava partido E ela estava Pingando o combustível Tu comprou outro Trocou O copinho desse É ridículo É barato As peças Dessa moto Elas são muito baratas Então para você Que quer ter uma relíquia Para rodar todo dia Não é ruim Rodar todo dia Com uma moto Não É muito importante Inclusive A moto foi feita Para ser rodada Mas se você rodar Respeitando o limite Da moto Respeitando que é uma moto De mais de 30 anos Fazendo as manutenções Preventivas Você não vai ter problema Nenhum Com essa moto Zero Ela roda mais 20 anos Mais 30 anos A questão da moto É você usar todo dia E saber fazer Manutenção preventiva Pronto A moto não vai ter problema E essas motos Da Honda Dos anos 80 Vai ter uma construção Impecável O guidão mesmo O guidão original Não tem um ponto De ferrugem Os cromos Do paralama Não tem ponto De ferrugem Não perdeu o cromo É impressionante A qualidade Dessa moto As motos Que eram feitas Nos anos 80 Elas tinham Essa questão Da qualidade Dos materiais A qualidade do aço A qualidade do cromo A questão Da obsolescência Programada Que é o tempo Que um produto Tem para Antes de começar A quebrar A se desgastar A se desgastar Não A se deteriorar Porque ele Começa a se deteriorar Desde o momento Que você Produz E usa No momento Que você usa Quando você Produz Não Mas quando você Usa Então Isso é a obsolescência Programada É aquele tempo De vida útil De um produto Ou de uma ferramenta E no caso Dos anos 80 Quando a Honda Fabricava suas motos Tanto que você Vê muita Sete Galo Aí O próprio Mário Sete Galo Aí do canal Mário Sete Galo Ele faz a caça Aí das relíquias Mostrando um monte De motos Tanto as RD Da Yamaha Quanto as Galo E até as Rondas Quatro cilindros Dos anos 80 e 70 Vocês percebem A qualidade do material Como essas motos Eram bem construídas É impressionante E eu percebo Nessa moto Eu percebo Diariamente Como essa moto Ela é bem cuidada Foi bem cuidada Na verdade Ela ficou 20 anos parada Não digo Foi bem cuidada Ela ficou parada Com uma capa Mas a qualidade Do material É impecável mesmo Falar da posição De pilotagem Eu não sei Como nos anos 80 Um cara Do meu tamanho Ele conseguia Ou o tamanho Da minha perna Ele conseguia Rodar nessa moto De boa Porque você fica Com a perna Muito dobrada Era uma moto Baixinha E até Para as pessoas Que não são tão altas Assim E não vão ter problema Com essa moto Porque ela não é muito alta Ela não é tão pesada Assim E Eu fico com a perna Muito dobrada Mas muito mesmo Dobra demais A minha perna E eu fico um pouco Incomodado Com isso Mas nada Que como eu uso Para pequenos Deslocamentos Dentro da cidade Então Eu não Não tenho o que me queixar Mas se eu tivesse Que fazer uma viagem Trilunga Com essa moto Eu acho Que eu teria problemas Eu sei Que de gente Que já viajou O Brasil inteiro Com essa moto Inclusive Meu querido Francisco Issa Chico Issa Ele já teve Uma dessa Não essa Pusto Mas ele já teve Uma 4 Acho que ele teve Uma 450 Pequinha Eu acho Enfim Não lembro Qual foi o DX Eu não lembro Qual foi o modelo Que ele teve Ele viajou Bastante Com essa moto E Se ele Não sei se ele é Muito alto Não lembro Se ele é da minha Estatura Um pouco menor Mas eu acho Que ele sofreu Um pouco Só na perna Toda vez Que eu saio Eu vejo Um Fuca lindo Caramba Parabéns Meu irmão Tá lindo Eu também Valeu Tá lindo Que ano é Parabéns 284 Parabéns Ah Toda vez Que eu saio Agora eu tô achando Um Fuca Salvador É a cidade Dos Fucas Ah Fuscaria Beijo pra galera Da Fuscaria Ah Ainda vou pegar Meu Fuca Galera Eu não peguei Meu Fuca Porque eu tô sem lugar Pra parar o carro Eu não vou fazer Essa maldade De comprar um Fuca E E deixar ele Ao tempo Sabe Eu tô sem Uma vaga Fechada Coberta Eu não vou fazer Essa maldade Com o carro Então se eu pegar Um Fuca Eu quero Cuidar dele Com atenção Ter uma vaga Coberta Pra parar Eu não vou ter Essa vaga Então eu acho Que ainda não chegou O momento De eu comprar um Fuca Mas ainda vou comprar Eu sou apaixonado Por Fucas E por caminhões Falando lá Se você Quer ter uma moto Dessa Tem na sua cidade Uma LX Essa aqui Se você Quer usar Todo dia Quer ter Baixa manutenção É essa moto Aqui Você vai ter Pouca manutenção Agora também Tem que pegar Uma moto Impecável Uma moto Muito boa Se for Aquela moto Cheia de Amém Cheia de Não vale a pena Uma moto Dessa Ela não é barata Mas em excelente estado Ela não é barata Mas você Não vai ter Dor de cabeça Nenhuma Agora se você Pegar uma moto Cheia de coisa Pra fazer Aí você Vai ter dor De cabeça Pega uma moto Dessa pra restaurar E você Vai ter uma condição De restaurar a moto Mas se você Tem aí No LX Ou na atrocidade Essa moto Aqui Pra Pra comprar Mas impecável Um estado Excelente De conservação Se joga Pra usar Todo dia Você pode fazer Uma manutenção Ou outra Tem que trocar Uma peça Ou outra Normal Mas você vai poder Rodar todo dia Com uma moto Com essa aqui Todo dia Sem maiores problemas Eu tenho pensado Em vender Essa moto Porque eu estou Com os projetos Em mente E eu não tenho Condição De ficar Com mais uma moto E eu tenho Que me desfazer De alguma moto Então Eu estou pensando Em vender Essa moto Não Não bati ainda O martelo Eu estou pedindo 20 mil reais Nessa moto É um valor Muito alto Não é um valor Baixo Mas é um valor Que eu acredito Que seja justo Para uma moto Dessa Com essa qualidade Quem tiver interesse Entre em contato Com mim Se eu conhecer Alguém E aí Conversa comigo Manda aqui Aqui na descrição Tem o meu WhatsApp Tem o meu E-mail E-mail Manda E-mail Para mim Quem tiver Interessado Eu mando Para a tua cidade Quer dizer Eu mando Não Você paga o frete Eu não vou mandar Eu mando Você pagando frete Então se você quiser Estou aqui em Salvador Ou você vem Buscar a moto Ou você manda O frete Da via frete A moto Não tem nada Para fazer Eu não estou Fazendo esse vídeo Aqui Para tentar vender A moto Na realidade Não Mas eu estou Vendo uma oportunidade Para pelo menos Poder dizer Que eu estou Pensando em vendê-la O valor é esse Eu não vou fazer A rifa dessa moto Agora Porque tem a rifa Da CB400 Galera Assim Sou muito sincero Com vocês Não tem jogo Não tem nada Eu estou Falando bem De verdade O que eu penso Se eu colocar Essa moto Na rifa Eu vou Canibalizar A rifa Da CB400 E esse Não é meu intuito Então eu prefiro Vender a moto Vendo E sim Com o meu projeto Tem um projeto Aí Se eu conseguir vender Vocês vão entender E aí eu falo Para vocês Tudo direitinho Mas Seria só Para fazer o projeto Mesmo Tá Mas se você não Conseguir vender Não tem problema Fique com a moto E não Não é necessário Não estou precisando Vender Tá É uma possibilidade Então se você Comprar uma CB450 Custo 1985 Impecável Com 95% Ou mais De originalidade Estou vendendo 20 mil reais Quem achar Proposta Quem achar O valor absurdo Simplesmente ignora Tá Quem achar Caro Também Ignore E Segue o barco Tá Quem quiser Entre em contato Comigo Que eu vendo Pô pessoal A moto é essa A moto é impecável Eletra Gostosa de pinotar Dá para ir para o trabalho Todo dia Estou indo para o trabalho 2 a 3 vezes de semana A moto é muito gostosa Não dá problema Agora é uma moto antiga Requer manutenção Mota antiga Requer manutenção preventiva E atenção Se você pegar uma moto dessa Ficar Uma semana 15 dias sem rodar Ela vai pegar Ela vai funcionar Só que você pode ter problema Com o carburador Vai sujar o carburador Né E aí você pode ter mais problemas Se você ficar um mês sem rodar Você pode ter problemas elétricos Né E se bem que essa moto Ela está tão novinha Cara Ela está tudo tão novo Que eu acho difícil Mas assim É uma moto de 34 anos Ela precisa ser usada E é isso que eu estou fazendo Tá Enfim Deixe aqui os comentários Eu acho que Depois eu vou fazer um vídeo Só mostrando ela por fora Não vou falar demais no vídeo Só mostrando alguns detalhes Mas é isso galera É isso É o que eu posso falar Dessa CBSona aqui É uma paixão minha É um sonho realizado Se rolar a oportunidade De vender ou vendo Para poder Seguir outro projeto Mas Estou muito feliz Tá Muito realizado Com essa moto Tem uma relíquia dessa Para poder rodar Uma máquina do tempo dessa Tá Um beijo E até amanhã Valeu E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã